Galerinha, mais uma chance aqui, se você não pegou a guitarra, galera, corre aí, mil cópias, galera, mil cópias, deixa o like aí pra tá ajudando o Japinha, galera, ó, mil cópias, agora você não precisa seguir ninguém, você só vai precisar fazer o que? Entrar no jogo aqui, entrou no jogo, o que que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, resgatar código, vai colocar esse código aqui, galera, colocou o código, clica em resgatar e você vai tá ganhando um item aí, galera, mil cópias, beleza? Deixa o like aí pra tá ajudando o Japinha, galera, porque o like é de graça e incentiva o Japinha a tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês, galera, boa sorte pra todo mundo aí, se vemos nos próximos vídeos, valeu, galera, vou nessa, tchau pra vocês. Tchau, tchau.